4 passos simples para viver uma vida de alegria Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano Temos o prazer de nos conectar com todos vocês Estamos bastante interessados em captar as energias Que todos vocês emitem à medida que se movem ao longo de seus dias aí na Terra Gostamos de ver o que podemos detectar vindo de cada um de vocês E perceber como vocês estão vibrando Quando estão fazendo certas coisas ou pensando em certos eventos Notamos que as energias que você emite são as mais puras e de alta frequência Quando você está em meditação E em segundo lugar, são os momentos em que você está fazendo algo que você gosta A terceira maior saída de energias, em termos de frequência É quando você está relaxando Não fazendo nada Mas também não se concentrando nos problemas que enfrenta No passado ou no futuro Quando você está fazendo algo que você está fazendo algo que você ama Ou relaxando e não pensando em nada Você está no momento presente É por isso que essas atividades são tão importantes para você Em termos de sua evolução espiritual Seu trabalho que você faz e as tarefas que você faz em sua casa Também podem ser momentos em que você está oferecendo Uma alta frequência e emitindo energias vibracionais mais altas Mas você tem que estar presente com o que você está fazendo Para que isso aconteça E assim você pode fazer disso um objetivo seu Faça disso uma meta Para passar mais tempo em meditação Buscando as coisas que lhe trazem alegria E você também pode pretender passar mais tempo sem fazer nada Relaxando Essas devem ser promessas fáceis de cumprir para si mesmos Mas estar presente no momento E consciente do que está fazendo Exige mais prática Em primeiro lugar Você construiu resistência A muitas das coisas que você tem que fazer E se você puder mudar isso Simplesmente declarando para si mesmo Que você escolhe fazer isso no momento Seria um primeiro passo gigante Para ser capaz de estar consciente Do que você está fazendo E presente no momento em que você está fazendo Além disso Qualquer coisa que tenha se tornado monótona Ou tediosa Pode se tornar mais interessante E emocionante Se você fingir que está fazendo isso Você pode ficar curioso sobre isso Mesmo que não seja inerentemente fascinante Por exemplo Quando você está lavando sua louça Você pode desfrutar Você pode desfrutar de obter a temperatura da água corretamente E sentir as qualidades calmantes dela Enquanto ela passa sobre suas mãos e dedos Você pode aproveitar a maneira como sua escova de dentes faz cócegas em suas gengivas Enquanto você escova os dentes Você pode praticar Você pode praticar ser mais presente e ser mais consciente em qualquer coisa que você faz E você pode fazer qualquer coisa que você faz e achar agradável Se você trazer essa energia para o momento Se você se perguntar Que energia eu quero emitir enquanto estou fazendo isso Antes de fazer qualquer coisa Então você tem uma chance muito maior De permanecer nessa vibração E de sentir menos resistência E menos ressentimento E também tem a oportunidade De realmente desfrutar Do que você está fazendo E quando você está oferecendo Uma vibração mais alta Tudo tende a se cuidar Então Todas as coisas Com as quais você acha Que se preocupa E pensa E passa repetidamente Em sua cabeça Para resolver Podem ser cuidadas por você Quando você está emitindo Essas energias De frequência mais alta Isso tornará Sua vida Mais fácil E agradável E lhe dará Menos Para pensar E se preocupar E isso Não seria bom Não seria bom Apenas decidir Que você vai aproveitar Sua vida agora Em todos os momentos Que você pode Seguir em frente Achamos que sim Achamos que sim E é por isso Que demos Essa transmissão Somos o Conselho Arquituriano E gostamos De nos conectar Com vocês Respire Profundamente E acolha A mensagem Dos amados Arquiturianos No seu coração E realmente Não poderia ser Mais simples Os quatro passos Para vivermos Uma vida De alegria Meditar Fazer algo Que a gente ama Relaxar E não pensar Em nada Porém Isso é Desafiador Para a gente Mas Eu acredito Que Aos poucos Escolhendo Estar No momento Presente A gente consegue Então O mantra De hoje É a pergunta Que você Vai se fazer Antes De começar Fazer Qualquer coisa Que energia Eu quero Emitir Enquanto Estou Fazendo Isso Torne Sua vida Mais fácil E agradável Estando Consciente Do momento Presente E viva A alegria Porque A alegria É a frequência Que co-cria Coisas maravilhosas Beijos de luz Violeta No seu coração Lei - E- A E A e A A Amém.